Uma dupla de criminosos de São Paulo foi presa em flagrante agora pela manhã furtando caixas eletrônicos em Rio Preto. Com o equipamento, eles conseguiam pegar os depósitos efetuados nos caixas eletrônicos pelos clientes dos bancos. Sandro Roberto Pinheiros, de 45 anos, e Marco Aurélio Pacheco, de 37, foram presos em flagrante enquanto furtavam uma segunda agência bancária de Rio Preto apenas nesta madrugada. Com a dupla, a polícia encontrou uma ferramenta usada para pegar os envelopes depositados pelos clientes nos caixas eletrônicos. Os policiais encontraram também diversos envelopes que tinham sido depositados no primeiro banco onde os criminosos agiram. O valor em dinheiro passava de R$ 3 mil. A polícia chegou até os ladrões após monitoramento do circuito interno dos bancos. Os dois, que já têm passagem pela polícia por estelionato e furto, foram levados para a Polícia Federal, onde deverão responder por furto qualificado de banco.